Agora vamos ouvir a Bianca, né? E depois a gente bate um papinho aqui, né? Agradeço o convite e queria dizer que é uma honra participar deste sofá com estas pessoas tão queridas e tão lutadoras, né? Que nos causam admiração. O percurso que eu tracei aqui, para este período, ele dialoga com aquilo que considerei três polêmicas para a gente enfrentar. Nessa linha, muito mais de trazer temas para conversa do que propriamente resolver estes temas. Então, três polêmicas. A primeira se refere à constituição da subjetividade. A segunda polêmica se refere à educação de valores, em valores. E a terceira, educação de comportamentos. Então, são estas três polêmicas que eu vou procurar trazer elementos para a gente enfrentar e que estão, do meu ponto de vista, estão presentes no convite que a organização fez para o debate. Tá bem? E eu vou usar, não à toa, 30 mil vezes a palavra humanidade. Então, vocês vão cansar, mas eu espero que sirva para a gente lembrar do que está em jogo quando a gente fala de humanidade. É proposital, portanto. E vou usar o texto no feminino, porque somos majoritariamente educadoras e porque é preciso continuar marcando as discussões de gênero em torno da educação. Não só em torno da educação, mas neste momento como ato político, sobretudo na educação. Então, gênero, 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 mulheres, 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 travesti, 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 transexual. Isso é campo nosso. E vamos continuar falando de identidade de gênero, alguns setores da sociedade gostando ou não. Porque a tarefa da educação não é a de seduzir as pessoas, mas é de tratar dos temas que são significativos para a construção do nosso projeto societário. Então, vou usar o texto no feminino por estes dois motivos. Bom, a discussão primeira que eu quero fazer é a da sustentação da nossa humanidade. E para isso vou recorrer a alguns conceitos de um psicanalista e pediatra chamado Donald Winnicott. Esse autor foi se construindo psicanalista a partir da sua prática como pediatra. Isso diz do percurso dele com a infância e do jeito de compreender a infância e o trabalho com a infância. O seu trabalho se caracteriza mais por uma teoria da comunicação, pensada a partir de paradoxos presentes na experiência humana, de encontro com o mundo compartilhado. Mais isso do que uma teoria do desenvolvimento, como algumas pessoas costumam pensar. O Winnicott é um teórico da comunicação. Uma teoria da comunicação que permita pensar as relações entre as pessoas, o que constitui uma experiência cultural. Experiência cultural composta por um legado de um passado, pela experiência do presente e pelas aspirações e profecias de um futuro. Teoria comunicacional, não teoria do desenvolvimento, volto a dizer. E penso que isso seja importante para compreendermos a afirmação que eu gostaria de trazer como centro da minha exposição. Para o Winnicott, nós não nos constituímos ou nos tornamos humanos. Nós nascemos humanos e o trabalho social é o trabalho de reconhecimento dessa humanidade de cada uma e de todas nós. Então, não é um processo de vir a ser humano, é um processo de reconhecimento daquilo que é uma qualidade intrínseca a cada uma e todas nós, que é ser humano. E, paradoxalmente, ele vai nos dizer que é justamente esse processo de reconhecimento daquilo que já está, que é a qualidade intrínseca de cada uma de nós, que nos torna humanos. Esse é o paradoxo. Então, vamos para o Partes. Nós não nos construímos humanos, nós nos constituímos ou produzimos uma humanidade. Já nascemos humanas. Dessa humanidade, qualidade intrínseca e inalienável de cada uma de nós, o trabalho, então, que nos põe na vida social é reconhecer. E aí a gente pergunta o que é esse reconhecimento, quem reconhece e que efeito esse reconhecimento tem. E aí vou destacar o seguinte. A recepção de um sujeito em uma comunidade de sentidos, a comunidade humana é o nosso trabalho social. Receber junto a uma comunidade. É o trabalho que nós, adultas, fazemos ao recebermos cada nova criança que nos aparece. Então, é um trabalho de reconhecimento da cultura operado pela comunidade, principalmente adulta, não só adulta, mas somos nós, adultas, que damos o tom dessa conversa de recepção. Nós é que damos o tom dessa acolhida. e muitas vezes as crianças nos contradizem, dizem outras coisas, e nós temos o poder, inclusive, de transformar o que as crianças fazem. Crianças podem ser profundamente acolhedoras umas com as outras, mas dependendo do que uma adulta faz nessa cena, ela pode impedir, contradizer, prejudicar a acolhida que as crianças produzem. Ela pode também valorizar, aprofundar, estender essa compreensão e essa acolhida para outras dimensões do humano. Com isso, quero destacar o seguinte, que ele não está dizendo que nós já nascemos prontas, todas nós, que não há um trabalho de se constituir. Mas ele está falando dessa qualidade fundamental de ser reconhecido numa comunidade como algo inalienável, indiscutível, impossível de ser retirado de alguém. Eu destaco isso porque trabalho com populações que, costumeiramente, não de maneira velada, perdão, ato falho para isso, para revelar aquilo que a gente pensa no fundo. Porque as pessoas não fazem isso veladamente, elas fazem explicitamente. Mas o que eu ia dizer era que, às vezes, a gente não faz isso explicitamente, a gente faz de forma velada. Mas os jeitos de fazer são tão violentos que acabam por explicitar. Em relação a algumas populações, a nossa compreensão de que elas não têm o Estatuto de Humano, não, ainda hoje, em 2015. São muitas as populações. Eu, especificamente, trabalho com uma população que é a população que tem deficiência, que tem uma diferença funcional, e que, muitas vezes, por conta disso, não recebe o Estatuto de Humano. é alguém que precisa se reabilitar, é alguém que precisa deixar de ser quem é, e que, se tiver muito esforço, mesmo sabendo que nunca vai mudar, mas só pelo fato de professar o desejo de ser outra, então, ganha o Estatuto de Pseudo Humano. Nós fazemos isso ainda hoje com a população com deficiência, majoritariamente. Só se a pessoa mostrar muita vontade de ser outra pessoa, mesmo se sabendo impossível, a gente a reconhece como parte da nossa comunidade, aquela que deseja ser como todos nós outros. Há outras populações. E, entre elas, vou destacar a população de adolescentes e jovens em conflito com a lei. É muito comum que a gente ainda entenda estes jovens como monstruosos. No mínimo, portadores de uma patologia que os desumaniza. e que, se não professarem uma vontade enorme de ser outra pessoa, de ser diferente de seu pai, como dizia a Adriana, só se professar esse desejo, aí a gente retorna, sob alguns condicionantes, ao seu Estatuto de Humano. Então, ainda não é vista como qualidade intrínseca e inalienável do sujeito, o ser humano. constituir-se parte desta comunidade. E é por isso que quis trazer aqui o Inicott, como alguém que nos ajuda a pensar que uma coisa é o trabalho do projeto societário que a gente desenvolve, de como participar, como pertencer, como fazer avançar. mas reconhecer-se e reconhecer a outra como humano, isso é o básico. Não podemos abrir mão de reconhecer qualquer pessoa, em qualquer condição, com esse Estatuto. A outra ideia que está posta aqui é de que existe um trabalho social, de reconhecimento. E, como psicanalista que era, ele ajuda a gente a perceber que, quando a gente tenta dizer do outro, a gente acaba dizendo, mas é da gente mesmo. E, portanto, esse trabalho de reconhecimento não está tão referido ao que nós fazemos para acolher o outro, e mais referido a dizer como é que nós nos transformamos nessa percepção de que alguém muito estrangeiro a nós mesmos, de início, faz parte da mesma comunidade que a nossa. É parte de nós mesmos. E, portanto, nos faz nos transformar na medida em que nos colocamos no desafio de reconhecer a humanidade de alguém muito alheio a nós mesmos. Seja o sujeito em conflito com a lei, seja a criança com uma tetraplegia, a criança que não constituiu fala, a criança que não brinca. Então, ao nos colocarmos nesse desafio, e esse é o paradoxo que ele nos traz, nós nos humanizamos e não o outro se humaniza. Porque nós fazemos o trabalho de reestabelecer o que é a humanidade mesma. E esse trabalho desse autor que sempre pensa na dimensão relacional, ou seja, no duplo efeito que o agir no mundo implica, transformar e ser transformado, é justamente o de que o nosso processo de humanização ou constituição não é algo que se faz sobre o outro. É trabalho sobre nós mesmos. É nosso trabalho. Ao recebermos cada criança e fazermos o esforço de nela reconhecermos o que há de humano, nós estamos nos humanizando. Nossa cultura cresce, nossa compreensão do que nos caracteriza e nos põe em comunidade, em solidariedade, se amplia. Vou exemplificar. O humano é bípede. Há humanos com impedimentos e prejuízos na deambulação. Nem todo humano é bípede. O humano brinca. Há humanos com impedimentos e prejuízos no brincar. E continuam humanos. O humano simboliza. Há humanos com impedimentos e prejuízos na simbolização. São humanos. O humano constitui linguagem. Há humanos aos quais não temos sequer acesso. E são humanos. O que quero explicitar com o Inicot é que o que nos caracteriza é o nosso processo de reconhecimento de alguém como pertencente à comunidade humana. E não a averiguação da presença ou ausência de uma ou outra característica individual. De novo. O que nos caracteriza como humanos é a gente poder se reconhecer como tal. E não averiguar, chancelar a entrada de alguém na nossa comunidade ou não. se isso faz algum sentido para vocês, para mim faz, cabe pensar como temos realizado esse reconhecimento. Lembremos que o paradoxo inicotiano está no seguinte, reconhecer que todo sujeito é humano é o processo de constituição da humanidade em nós. Ou seja, temos que nos voltar para aqueles que produzem um olhar de reconhecimento, pois o processo de humanização está ali. Não na pessoinha que nasce, pois que já nasce com o status de humana. Esse é o desafio. Sabermos o quanto sustentamos após nascer em nossos processos de socialização o legado que ao nascer já recebemos. O legado da humanidade. O desafio é sabermos fazer agora algo da herança que recebemos ao adentrarmos em uma comunidade humana. Não nos desumanizar. São muitas as formas e instituições responsáveis pela sustentação desse processo. A família, sem dúvida, é central nele. Nesse tempo histórico, nesta sociedade, a escola também o é. Assim, gostaria de apenas lançar um último ponto para esse debate. Como a escola tem podido, intencional e sistematicamente, apoiar os processos de reconhecimento de toda e qualquer criança como pertencente à comunidade humana. Para tanto, vou me utilizar de uma socióloga da educação brasileira, que é a Maria Vitória Benevides. Parece-me que poderíamos fazer a mesma pergunta de outra maneira, só que mais conhecida de todas nós. Como a escola tem trabalhado na perspectiva da educação em direitos humanos? Por que essas duas perguntas, desde o meu ponto de vista, correspondem? Porque os direitos humanos se configuram como direitos inerentes a qualquer sujeito. é condição intrínseca de toda pessoa à dignidade. Todas as pessoas devem ser livres para se expressarem. Todas as pessoas devem ser iguais em seus direitos. Todas as pessoas devem ser solidárias em sua forma de viver a participação pública. e esse é o sentido que ela dá então para liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade de se expressar, a igualdade de direitos e a solidariedade na vida pública. Os direitos sociais, entre eles, o direito à escola, configuram-se como meios que devem garantir o exercício, a fruição dos direitos humanos. Essa, portanto, é a finalidade precípua de todos os direitos sociais, possibilitarem a fruição dos direitos humanos, a dignidade humana entre eles. Nesse caminho, nos aponta Benevides, a escola dispõe de três eixos que são interdependentes e possibilitam uma educação baseada em valores democráticos. tais aspectos não dizem respeito tão somente a uma formação racional, mas, sobretudo, a uma experiência fundada em uma ética de convivência. A primeira, a formação intelectual. A gente está bastante acostumado a fazer essa correspondência escola, lugar de formação intelectual, em que se garante liberdade de expressão, em que se garante a possibilidade de construção de pensamentos sobre si, sobre o mundo que se vive, com possibilidade de aprofundamento, debate, divergência, expansão do conhecer sobre si e sobre o mundo. O segundo, e é isso que eu queria trazer como a segunda polêmica, ela vai dizer de uma educação moral. E aí, quem viveu os tempos da educação moral e cívica e da OSPB na escola, arrepia até o último pedacinho de pele falar em educação moral. Então, vamos com calma para entender o que ela diz da escola como responsável por uma educação moral. Ela está falando de uma educação para valores republicanos e democráticos, não de uma educação moral, da moral ligada, vamos dizer assim, aos aspectos da vida pessoal e familiar, a de uma certa moralidade para a vida social, a qualidade moral dos sujeitos. O que ela quer dizer com isso? Vamos aprofundar um pouquinho mais. O apreço pela igualdade de direitos e o horror a privilégios como uma educação da moral. porque é algo que a gente pode aprender e sustentar na vida que se tem na escola. A vida que os adultos constroem para viver na escola. A vida que as professoras constroem para lidar com suas salas de aula, com seus grupos classe. O apreço pela igualdade de direitos e o horror a privilégios como algo que a gente aprende, pode aprender na escola. E a gente aprende sobre igualdade de direitos e privilégios na escola. O que a Maria Vitória Benevides nos pergunta é em que direção a gente está trabalhando isso. A gente faz isso sistematicamente, intencionalmente? A gente explicita qual é a moral que organiza a nossa vida institucional, as nossas relações com as nossas crianças? E o terceiro ponto polêmico que eu acho que pode nos ajudar nesse debate é o que ela chama de educação do comportamento. Que em tempos de patologização da vida também nos arrepia pensar uma educação do comportamento. O que é isso? A normalização das pessoas, a imposição de uma regra do bem viver. É uma regra do bem viver. Do bem viver pautado em que? Nos valores democráticos e republicanos. O que implica uma aprendizagem do comportamento que é a da solidariedade na vida pública. Que suporta divergências e diferenças sem criar formas de sua extinção. Da extinção das diferenças e das divergências. ao contrário. É uma educação do comportamento que fala do suportar, resistir, aprender e se desenvolver com as diferenças. Não é a despeito das diferenças. É com as diferenças. Com as divergências. Sem eliminá-las. E esse comportamento de solidariedade na vida pública é algo que a gente pode aprender. e que a gente aprende na escola. Aí nos resta saber o quanto a gente está fazendo isso sistematicamente, intencionalmente, está explicitando o tipo de convivência e participação na vida pública que a gente desenvolve. Então, para ligar um eixo com o outro, quando falo do reconhecimento da humanidade, do nosso trabalho na vida social, de reconhecer e de uma perspectiva de educação em direitos humanos que não seja uma experiência tão somente racional, mas que a gente possa discutir, explicitar que comportamentos, que moral, que ética nos rege, a gente está discutindo como é que a gente faz para receber sujeitos humanos nas nossas instituições. Neste caso, a instituição escolar. Então, para encerrar, tentei fazer uma síntese que é a seguinte. A universalização do direito à educação, entender a escola como lugar de toda e qualquer criança, sem asterisco, nota de rodapé, menos aquela que eu não gosto. Sem asterisco, nota de rodapé, menos aquela que eu não sei como lidar, porque eu não conheço o código, eu não sei como fala, eu não sei como se comunica, talvez ela não escreva. Não vale colocar nota de rodapé quando a gente fala em universalização do direito à educação. É universal. É de cada um. É de todas nós. É inalienável para todas as pessoas. Mesmo aquela que você não queria que estivesse ali. Porque dentro da educação para os valores democráticos, aquele que você não gosta também tem direito a estar ali. Então, a universalização do direito à educação só faz sentido se puder nos sustentar uma outra posição ética e política. A de que toda criança é nossa. É nossa. não é da mãe, não é do pai, não é da cuidadora, é nossa. Porque, inclusive, ali, onde estranhamos, onde não gostamos, há um humano. Inclusive, ali, onde odiamos, há um humano. na verdade, voltando ao Winnicott, a chance é de nós, adultas, avançarmos em nossa humanidade. Essa é a chance que nós temos. Ampliando a nossa compreensão acerca do que nos põe a pertencer a essa comunidade humana. Obrigada. Aplausos